E aí galera, senti dela, beleza? Sopra minha cara Estourou minha bolsa, rompeu minha bolsa 1h30 da manhã E eu esqueci de falar pra vocês O que tinha no meu embalo maternidade E agora são 4h do manhã E eu vim aqui pra deixar bem reservadinho Qual é a primeira troca? Pra deixar mais em cima porque não tá escrito E aí eu lembrei Que eu não falei pra vocês Tá dando uma leve contração Estamos na fase latente E eu vou mostrar tudo o que tem aqui dentro pra vocês Essa é a mala maternidade da Antonella Então aqui dentro Pode tirar mais perto Tem a primeira troquinha de roupa dela Tá? Então eu já deixei tudo assim Aqui tá A manta que ela vai usar De rosas De Santa Terezinha Eu já deixei duas fraldinhas junto E aqui tem o Aqui então tá o primeiro macacãozinho Dela E dentro Todas as roupinhas estão assim, tá? Tem um conjuntinho De blusinha e calça A luvinha e meinha, tá? E tem também a toquinha Eu tô levando o laço também Mas aí vamos ver Se na hora ela vai usar a toquinha ou o laço Mas como eles pedem pra levar a toquinha Eu já Eu tô levando Então eu fiz assim E coloquei aqui dentro Isso tá todos eles, tá? Pra vocês vão ver bem certinho Todos os saquinhos Tem esse kit Uma toalha de banho Essa toalha Com o fraldinho também Com a fralda de banho E ela é personalizada Ó Com o nomezinho dela Que gracinha Lá eu vou ter Três toalhinhas de boca E mais Três saídas de maternidade Tá? Aqui é uma Aqui é outra E aqui é outra Tá? E tem uma necessaire Dentro da necessaire tem Não sei se a gente vai usar lá Mas é o gel de banho Corpo cabeça De covinho e pentinho A pomada De Caçadura Álcool 70 E o algodão E no quadrado Aqui Olha que lindo também Deixa eu ver Tem uma olhada aqui Aí aqui Nós temos A carteira Vacinação Dela Carteira de saúde Carteira não Caderneta Aqui tem uma coisa Muito importante Legalinha Desnace Aqui dentro Não tem nada Aqui tem um saquinho De roupa suja Aqui tem uma chupeta E aqui tem uns lacinhos Porque a mamãe é muito indecisa Então a mamãe trouxe Vários lacinhos Ai meu Deus Deu só que eu botei aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Às 4 horas da manhã Com compração Só aqui no canal Garota sem dinheiro Garota sem dinheiro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Obrigado.